Ô, bochechão, pô, fiquei muito feliz de tu ver aí, cara. Pô, não, sem sacanagem. Olha, água mineral, água mineral, com licença. Isso aí é só pra manter essa coisa do trem, do subúrbio. Já vendi muito isso aí, já foi do camelô. Que barato, cara. Pode beber que tá bom. É, sofrimento. Tu continua, ele passou. Continua na merda. Deixa eu te falar, cara, você tava falando desse negócio do camelô, tu já passou muita dificuldade, né? Conta pra nós. Moraria em São Gonçalo novamente? Qual é a melhor coisa que tem lá? Aliás, tem alguma coisa boa? Tem um piscinão. Hum. Quer uma merda? Vamos outra, busca outra, busca outra. Ah, tem o Valon que a gente tomava banho lá, que era legal, cara. Eu tomava banho no Valon, depois pegava um caranguejo. Aham, e depois cheia de micose. Esse nome, Klausirlei Juvens, foi uma homenagem, promessa ou tua mãe tava de TBM? Foi o meu pai que escolheu, Jaquim. Mentira, que filho da mãe, cara. Em casa era Cláudio Miro, Cláudia, Carla e Klausirlei. Tu foi o que se fodeu mais, né? Mas graças a Deus, Deus te deu bochecha pra te levar, né? Você acha que as frases Tamanho não é documento e dinheiro não traz felicidade é de um autor desconhecido de Pinto Pequeno? É, pode ser, que eu acho que Tamanho é documento sim. Então é isso mesmo? Como é que é? Quem? Caramba, senti daqui! Chupa, chupa, chupa essa manga, chupa, chupa, chupa essa manga. Aquele que conseguir pegar mais manga em 15 segundos leva um prêmio horrível. Ô, Sérgio, mas vamos pra pessoa que tem cara de que chupa? Uma... One... One people. Tá, calma. Eu vou pegar um aqui, que tá paisana, mas ele tem cara de que chupa manga, espada, engole o caroço e tudo. Isso! Vamos lá, ó. Por favor, pode vir. Tudo bem? Como é que você tá, cara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá o quê? Melhor? Agora com você. Você tem tesão em mim? Com certeza, sempre tive. É, vamos dançar, que legal! Porra, adoro! Acabou o programa, a gente marca. Não, não precisa ser embora, é pra separar. Não, você fica de frente, tá? Pronto, pronto. Pronto. Tá tremendo. O Wesley. Wesley, você veio de onde? De... Campo Grande. Ele esqueceu de onde ele veio. Também não, lugar que vale a pena lembrar. Não é, Campo Lange. Ô, Buchecha, pode participar conosco, por favor? Beleza. Ele tá nervosão. Vou dar rosinha pra você, tá? Tá bom? Tá aqui nessa linha, tá bom, Wesley? Calma, calma, ele tá tremendo muito, calma aí. Não, isso é cor de Oxóssi. Foi, 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 vai, vai! Vai, vai, Buchecha, não dá mole, não, Buchecha! Eu vou pra andar, hein? Ok! Vocês estão se aproveitando pra sarrar na Buchecha aí. Não entendi nada, cara. Toda hora vocês ficam assim, ai, ai, não achei, não achei. Ah, Buchecha, vai lá sentar, cara, olha. Tadinho. Ele ganhou, né? Não, fica aqui, Wesley, você tá muito tenso, cara. Olha aqui, vai, vai, vai com a tua mão de espada. Vai lá, vai lá chupar um bocadinho, vai. Meu Deus do sinal, ele tem coisa de santa travancando a vida dele. Ele fazia assim, ó. Ô, Buchecha, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você acha que as pessoas não devem reclamar? Porque mesmo na crise, com o trabalho, as pessoas conseguem dar a volta por cima. Tá aí o Aedes egípcio, ele começou pequeno e hoje tem três produtos no mercado, é dengue, zika e chikungunya. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e seguir, né? Acreditar com otimismo que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Martinho da Mia, tá ligado? Nossa, que lindo, né? Você do nada vem com uma frase bonita. Você não é Patrícia, mas é uma poeta. Engenho novo, Gramacho, Méia e Inhaúma, Arará, Vila Aliança Mineira. Essa pesquisa foi feita como? Os piores lugares do Rio? É, uma curiosidade. Na letra, só love, só love, quero de novo me atracar corpo, alma e coração. O que significa, controla o calendário sem utilizar as mãos? Porque controlar o calendário sem utilizar as mãos, na verdade, a letra diz que ele não vai se envolver com nenhuma outra mulher, só com a amada. Ele também não vai fazer o pássaro cuspir através das mãos. Ah, ele não vai? Que legal, ele não vai mais se masturbar. Isso, isso aí. Ele não vai se tocar a si próprio despertando o prazer do seu próprio membro. Isso, ele vai esperar a amada. Caraca, ele goza com a imaginação. Por que pobre anda tudo junto? É porque duro tem que andar com duro. Por aí, por aí. Por aí, por aí.